A 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal arquivou por unanimidade o inquérito civil sobre as pedaladas fiscais que fundamentaram o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A decisão é de fevereiro, mas só veio a público nesta semana. A ação, movida contra o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, investigou supostas irregularidades em operações de crédito do Tesouro Nacional em 2015, com bancos públicos como a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Em pronunciamento, Dilma afirmou que, apesar de ter demorado, a justiça foi feita. A votação favorável ao impeachment da ex-presidente na Câmara dos Deputados aconteceu em abril de 2016 e terminou com o placar de 367 votos a favor e 137 contra. Já no Senado Federal, Dilma foi cassada por 61 votos contra 20.